Oi pessoal, tudo bem? Mais um vlog aqui no canal e hoje a gente vai começar de um jeitinho diferente Vamos começar com sussurros e vamos terminar com voz suave, tá bom? Então, se você gosta de vídeo de sussurro, já curte aqui o vídeo pra gente conseguir bater minha visualização rapidinho, tá bom? Eu conto com a ajuda de vocês, que eu sei que vocês são os melhores pra bater mental, tá bom? É, aí foi um vlog de um dia, dia nosso aqui em casa mesmo, é, o Miguel tem o cofrinho dele cheio de nota, olha só O Miguel tá rico, rico, rico Esse dinheiro ele junta dois tios dele, da avó que tá pra ele, ele ganhou bastante dinheiro no aniversário De alguns convidados, né? E das dias dele, e ele pediu pra comprar figurinha da Copa Época de Copa, né? Criança fica louca atrás de figurinha Aí o Miguel pediu pra comprar figurinha, eu falei pra ele que eu não tinha dinheiro pra comprar figurinha pra ele Na verdade ele nem algo ele tem, mas ele quer porque quer as figurinhas E ele pediu pra comprar, aí ele me deu dinheiro do cofrinho dele, tá? Que fofo, ele me deu dinheiro do cofrinho dele pra comprar porque eu disse que eu não tinha dinheiro pra comprar figurinha pra ele Aí ele pediu pra comprar 15 reais de figurinha Na cabeça dele ia vir uns 10, 20 pacotes de figurinha, né? Só que eu falei pra ele que a figurinha é 4 reais o pacote Eu acho caro, acho caro, porque eu acho que deveria ser um pouco mais barato, né? Esse negócio de figurinha Mas é isso, eu fui lá comprar as figurinhas dele E o Carlos foi também levar uns currículos aqui perto de casa Em duas lojas que tinha placa De que tava precisando de atendente Aí, como as coisas aqui em casa não andam tão legais, né? A gente não anda vendendo tanto doce como eu gostaria E vocês sabem que a gente paga aluguel, né? Com duas crianças pequenas, então não tá fácil Aí o Carlos tá tentando arrumar pelo menos, nem que seja um pico, assim, final de semana Pra ajudar a gente aqui E a gente foi lá levar os currículos dele Passar na banca de jornal pra comprar a figurinha do Miguel E levar o Miguel na escola, gente Levar o Miguel na banca de jornal Que doideira Levar o Miguel na escola Passar na banca de jornal pra comprar as figurinhas dele E levar o currículo do Carlos Nas duas lojas Então é isso O Miguel cortou o cabelo, né? No aniversário dele Olha só como ficou Tá legal E vamos lá para a escolinha O céu tava bem bonito nesse dia Tava bem azulzinho Tava um pouquinho frio Não tava muito calor Tava frio Mas tava um sol E o céu estava azul Lindo, lindo, lindo Eu amo quando o céu está assim Aí o Miguel já desceu do carro Foi pra escola Eu sempre fico olhando ele A gente só vai embora realmente Quando ele entra na escola Quando eu vejo que ele entra Aí a gente vai embora E aí o Carlos já tava saindo com o carro Aí ele entrou lá na escola Ó, deu pra ver ele entrando Aí quando deu certeza Que ele entrou A gente vai embora Agora a gente vai na banca Não, antes da banca A gente passou nessa Era uma sorveteria E perguntou pra uma Se tava precisando Ó, eu tô com o currículo na mão Eu tô com o envelope de currículo Ela deu o endereço de uma fábrica Aí a gente vai lá na fábrica Agora Pra levar o currículo Nessa fábrica Que ela disse que tava precisando De confeiteiro Nessa fábrica Porque Essa sorveteria também Vem de bolo Aí eles tavam precisando De confeiteiro lá na fábrica E vamos lá na fábrica E a briga Pro Dudu Entrar no carro Olha só gente Ele agarra na camiseta do Carlos Porque ele não quer entrar Ele quer ficar passeando na rua Eu fico chamando Vem Dudu Vem com a mamãe Ele não quer Olha só como ele se agarra Ele grita Porque ele não quer entrar no carro Ele quer ficar andando na rua Passeando pra lá e pra cá Não quer entrar no carro De jeito nenhum Foi uma briga Um chororo Pra ele entrar Mas ele teve que entrar Porque a gente ainda Ia passar de mais dois lugares Mas foi luta viu Luta Esse menino só quer Tá andando na rua Conseguimos colocar O outro local A gente passou na sorveteria Na outra sorveteria E comprou um sorvetinho Agora a gente vai na fábrica A fábrica fica nessa rua Bem no finalzinho da rua Vamos lhe entregar o currículo lá E na volta Vamos passar na banquinha De jornal Pra comprar as figurinhas E é isso que o Dudu gosta O Dudu gosta de bater perna O Dudu gosta de ficar andando Ele gosta de ver os carros passando Ele gosta de ver cachorro Ele adora ver cachorro Quando aparece cachorro na rua Ele ama ver cachorro E eu peguei sorvetinho de milho Aí a sorveteria A gente tinha deixado o carro estacionado aí Pra poder ir lá na fábrica Andando Vocês estão ouvindo o Dudu Falar de fundo Ele tá lá na sala Aí ele tá Conversando Porque eu acho que o Carlos Tá tudo comidinha pra ele E é isso Esse foi o nosso dia Tem mais coisinhas aí Pra vocês Agora passamos na banca de jornal Essa banca de jornal Fica dentro do mercado É difícil achar Banca de jornal Hoje em dia É super difícil Essa banca aí Ela é bem completa Ela tem bastante coisa Tem card Olha o tanto de card Que tem Meu As criançadas Tão viciadas Nesses cards De bater card O Miguel Quando ele chega da escola Ele se junta Com os meninos Aqui do condomínio Pra bater card Aí compramos Quatro pacotinhos De figurinha Caetinha Figurinha Da Da Copa E não é todo lugar Que vende, né Aqui mesmo Eu só achei Nessa banca E outra loja Mas o preço É tabelado, né Voltamos pra casa Aí já era de noite, tá Eu voltei pra casa Eu coloquei roupa Pra lavar É O Carlos fez comida A gente comeu Tudo Pegou no soninho Nele Aí já era de noite Já Já era de noite Eu fui buscar o Miguel E tava Um frio Quando a gente saiu E eu fui correndo, né Porque eu estava atrasada Como sempre E eu tô levando Essa blusa de frio Aí do Miguel Porque vocês acreditam Que eu não lembrava Que ele tinha ido De blusa de frio Aí eu falei Pro Carlos Nossa, eu não sei Se o Miguel Foi de blusa de frio Porque como tava Sol de manhã Eu não sabia Se ele tinha ido De blusa Aí eu Peguei a blusa E levei pra ele Pra ele não Vim passando frio Eu mesma Estava com duas Com a minha E com a do Carlos Tá Porque tava muito 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 frio E agora Vamos para Voz suave Que eu sei Que vocês amam Voz suave Então vamos Aí eu cheguei Na escola Olha só Só tinha o Miguel, né Dá pra perceber Como A mamãe aqui Atrasada Só tinha ele Na escola Aí pegamos A mochilinha E Aí são Duas Duas Professoras Era pra gente Sair por esse Portão Só que o que aconteceu Como eu estava Atrasada A moça já Fechou o portão E eu tive que sair Pelo Pelo outro Portão E o Miguel Tava aí Todo animado Pertando E aí mãe Você comprou a figurinha Deu pra comprar Uns dez pacotes Na cabecinha dele Eu ia conseguir Comprar dez pacotes De figurinha Com o dinheiro Que ele deu E eu falei Não Miguel Só deu pra comprar Quatro pacotes Aí ele Ah não Tá bom Tá bom Vai vir Rara Vai vir do Brasil Vai vir As que eu gosto Tá bom Tá bom Ele ficou todo feliz Aí ele perguntou Eu tive que sair Por esse portão Aí ó Eu tive que esperar A moça Vim pra abrir Porque esse portão Fica trancado Só sai Por esse portão Os atrasados Que no caso Sou eu E sempre vou Buscar o Miguel Atrasado É porque É tanta coisa Pra fazer em casa Que quando a criança Tá na escola O tempo passa voando Que você nem Nem vê Já é o horário De ir buscar A criança Na escola É incrível Ah voltando Aí o Miguel Deu um dossi Eu abri Alguma figurinha Porque ele Ele ficou A manhã inteira Falando Mãe Eu vou te dar o dinheiro Pra comprar figurinha Mas por favor Não abra as figurinhas Porque eu quero Que seja surpresa Ele queria Que eu fosse surpresa Aí eu falei pra ele Ai eu já abri E ele veio Não mãe Você não fez isso Você não fez isso Eu falei Abri Abri Já veio logo Neymar Aí ele falou Não Não acredito Veio o Neymar Eu falei Não Miguel Não abri Aí é hora Da escola Aí tem essa loja Esse tipo Mercadinho Eu passei aí Pra comprar Maçã Molho de tomate Porque não tinha em casa E como a gente ainda não fez Compra E Agora eu tô comprando as coisas Assim aos poucos Porque falta uma coisa Eu vou lá e compro Falta outra coisa Eu vou lá e compro Até chegar o dia De fazer compra mesmo Então faltou O molho de tomate Eu peguei esse molho De tomate Eu acho que eu peguei Só isso Nesse mercadinho Se eu não me engano Eu ia pegar também O Miguel queria suco Mas não tinha o suco Que ele gosta Que ele gosta Daquele suco dos minhos Mas não tinha suco dos minhos Então eu peguei só Só o molho de tomate mesmo E o Miguel aí Perguntando Se eu abri as figurinhas Ele passou o caminho inteiro Até em casa Perguntando se eu abri as figurinhas Chegamos em casa Aí eu dei as figurinhas Pra ele abrir Olha a alegria da criança Que vai abrir as figurinhas Ele não tem álbum ainda Ele não tem álbum de figurinha Mas os amiguinhos dele Aqui do condomínio Tem álbum e figurinha E eles ficam trocando Figurinha Batendo E ele quer fazer isso Olha o Dudu Tá dormindo Gente Eu saio Eu sempre deixo ele dormindo Pra ir buscar o Miguel Quando é a minha vez de buscar Porque aqui em casa A gente divide Quem leva Não busca Então como o Carlos A gente levou de carro Aí eu fui buscar E como o Dudu tava dormindo Tão fofinho Eu fui lá buscar o Miguel Ele todo feliz Com o brilhante Eu já vi a brilhante lá Já vi uma brilhante Vocês acreditam Que não veio nenhuma repetição E o Miguel ficou triste E o Miguel ficou triste Porque ele queria Que viesse repetida Pra poder trocar com os meninos E eu falei Miguel Mas você tem que ficar feliz Que não veio nenhuma repetida Aí ele falou Ah mãe Mas eu queria que viesse repetida Pra mim poder trocar Porque os meninos Eles ficam brincando De trocar figurinha E eu quero brincar E eu quero brincar de trocar figurinha Aí eu falei Miguel Depois você compra mais Aí se vem repetida É... Você troca Ele falou Ah é mesmo né Depois eu compro mais um pouquinho Ai Miguel O Miguel é tudo bobinho Ele queria que viesse repetida Pra poder trocar Ele ficou feliz Porque eu acho que Veio duas do Brasil Se eu não me engano E veio três brilhantes Então ele ficou Mega feliz né E engraçado É que o Miguel Nem é tão ligado Nem futebol assim O Carlos já é O Carlos sabe Nome de todo mundo Sabe quem vai participar Do... Da copa Então sabe de tudo Eu mesma Se você perguntar pra mim Quem vai pra copa A única pessoa que eu sei É o Neymar Tirando o Neymar Eu não conheço mais ninguém Que vai pra copa Porque eu não sou ligada Nem futebol Eu nem gosto Também de futebol Olha ele falando assim Ai meu último pacotinho Tomara que venha uma rara Ele falando Ai eu queria poder ter comprado Pelo menos uns Dez, vinte pacotinho Mas eu acho muito caro Esses pacotinho de figurinha Acho mesmo Acho que deveria custar Sei lá Dois reais Dois e cinquenta Porque quatro reais Haja dinheiro Pra completar Esse álbum Eu acho que Pra você completar um álbum desse Vai uns mil reais Viu? Ai veio esse daí Eu vou mostrar pra vocês Veio esse De Tipo um japonês Vou mostrar pra vocês Ó Veio esse do Aqui ó Esse daqui E eu falo que é do Dorama Daquelas séries Coreana Japonesa Eu tô viciada Em série coreana Gente Eu tô viciada Se você tiver alguma série coreana Daqueles bem apaixonante Deixe aqui no comentário Porque eu estou viciada Tô maratonando todas Então Deixe aqui no comentário Porque eu tô amada Aí veio três brilhantes Olha só Então ele deu sorte Ele pegou quatro pacotinhos Veio dois do Brasil Ó Dois do Brasil E três brilhantes Então Foi muito bom E não veio nenhuma repetida Agora falta o álbum Então Eu falei pro Miguel Que falta o álbum Mas eu acho que vai vir Naquela caixinha Que vem todo mês Pro Dudu Que o Dudu ganhou uma caixinha Todo mês De um patrocinador De uma empresa E eu acho que Esse mês Vai vir um álbum Por isso que Eu também não comprei O álbum pra ele Porque eu acho que Vai vir esse álbum Aí Ele foi bater as cards Com os amiguinhos dele E eu fui fazer O jantar Ele tá lá atrás Ele já vai lá Bater as cards Com os amigos dele Aqui da frente mesmo Do condomínio E eu fui fazer o jantar E é isso Pessoal Eu fiz uma carninha De Carninho De Carne moída Com batata E eu gosto De colocar cenoura Na carne moída Aí eu cortei Bem pequenininho A batata E fiz Acho que eu vou deixar Aqui pra vocês Ou eu deixo Em outro vídeo Tá Eu acho que Esse vídeo aqui Vai ser Outro vídeo Que eu gravei Fazendo comida Mas ficou muito longo Eu acho que Eu vou fazer Outro vídeo Pra colocar De fazendo comida Então é isso Pessoal Eu vou terminar A comidinha Aqui Pra vocês Verem E ficou Uma delícia A comida E ficou Assim A minha carne moída Eu coloquei Batata E cenoura E Um pratinho Pronto Eu fiz Três pratinhos O meu O do Miguel E o do Carlos O Miguel Tá comendo o mesmo Tanto que eu Tá Detalhe Esse menino Tá comendo Muito Aí está O Duduzinho Ele tava assistindo Um pouquinho No celular E vamos Finalizar Com o nosso Vlog Por aqui O Miguel Já estava Morrendo De fome Então Quando eu falei Que podia pegar O prato Ele já veio Correndo Pra buscar O prato dele Porque ele Tava com Muita fome E é isso Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Não esqueça De curtir De comentar E de compartilhar O vídeo Tá bom Beijo Até o próximo Tchau